A mofada de 7 metros é a pessoa da Colômbia Vem a mangueira, vem A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia Nossa, vai queimar Nossa, mano Nossa Caralho Caralho A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia A mofada de 5 metros é a pessoa da Colômbia